A empresa Motorola Solutions Limitada foi a vencedora da licitação para a locação de mil e cem câmeras corporais destinadas às polícias civil e militar do Rio Grande do Sul. Até o próximo dia 28, a empresa terá que enviar amostras para o governo do estado do Rio Grande do Sul para análise. Cinco dispositivos serão submetidos a testes por parte da Brigada Militar. Se for aprovada pelo órgão, pelos órgãos de controle, a proposta estará apta para ser homologada. A instalação de mil e cem câmeras corporais deve acontecer em até cento e oitenta dias depois da aprovação do cronograma. A comunidade judaica no Brasil teve que reforçar a segurança.